Pensando aí nos quatro, vamos dizer que nós temos quatro grandes desafios, né, Irã? Dois, nós temos manejo, né, que é a questão do complexo de enfesamento devido à cigarrinha e percevível, né? E índice pluviometro, questão de chuva e geada, tem a questão de amplitude de plantio, né, e opções pelo superprecoce, né? Pensando no superprecoce hoje com o NK422, eu queria ouvir de você um híbrido que nós lançamos há dois anos, né, e hoje já está entre os 10 milhos mais plantados no Mato Grosso do Sul. Você, como consultor, né, aqui na Agrojangada, como você vê esse híbrido entrando no mercado com tanta rapidez e por que esse híbrido hoje é tão vendido? Olha, eu diria, Admir, que tem mais um ponto ainda que nós corrigimos através desse material, que é a questão da chuva, porque é um material que tem tolerado bastante aí a falta de chuva, esse ano provou, né, o quanto ele aguenta ao estresse hídrico e a precocidade dele com a alta caixa de produtividade que ele tem. Estamos aqui numa área aqui do NK422, que é, na verdade, um material que, primeiro ano de plantio, né, que estou plantando aqui na minha lavoura aqui, para ter uma colheita rápida aí para a gente, na verdade, pastorear depois o talhão que está plantado 422. E falar assim, eu me surpreendi pelo material porque, vamos falar, em vista dos outros materiais aí, pelo primeiro ano, ele está me dando, eu não sei o que vai me dar na colheita, mas eu acredito que o retorno dele vai ser maior do que eu esperava. Então, vou falar para os agricultores aí que não conhecem o 422, eu indicaria aí para plantar aí pelo menos uns 30%, 20% da área para ter o conhecimento, porque pelo que eu estou vendo aqui, eu acredito que o próximo ano eu aumento minha área com esse milho. E aí, esse talhão que nós estamos aqui é um talhão de 110 hectares e provavelmente o próximo ano aí a gente aumenta aí um pouco mais aí, já se plantamos muito bom para conhecer o material e eu gostei porque é um material que sai rápido. Esse aqui está surpreendendo porque foi um ano bem difícil, nosso plantio foi atrasou e esse milho foi plantado dentro de março, foi plantado no dia 13 a 14 né, pegou uma seca aí de 25 dias aí perto do penduramento, mas está se comportando bem, Andemir. Parece um milho muito bom, está com uma caixa boa, está com um estande bom, sanidade foliar, eu acho que vai ser uma produção boa, pelo ano que se passou. E como que, em questão de enfesamento, como é que ele vem se comportando? Rapaz, você olhando assim, você não vê sinal de enfesamento não, a sanidade dele está muito, né, com investimento médio, por causa que foi fora da janela aí, né.